Se você quer ganhar um salve nos vídeos de Venom, segue lá nesse Instagram, brick.geek, você vai ganhar um salve automaticamente. Vai lá, segue e vai aparecer o salve naquela telinha que aparece em todo final de vídeo, de 20 segundos, sabe? Que eu coloco uma musiquinha e tal, e aparece próximo e episódio anterior. Então, galera, naquela tela vai ser só de salve a partir de agora, beleza? Então me segue lá no Instagram que eu vou mandar salve pra todo mundo que vai me seguir. Quem já me segue, para de seguir e segue de novo que vai aparecer lá que vocês seguiram. Pode mandar mensagem na DM falando que me seguiu pra ganhar salve e tudo mais, que eu vou botar o nome de vocês nos vídeos, beleza? Então fique ligado, me segue lá nesse Instagram, brick.geek, só se me seguirem lá, tem essas fotinhas aqui e tals. Deixa aqueles likes marotos se quiser, beleza? Então é isso, bora pro vídeo de Venom que tá épico, moleque. Beleza, é... Fala aí, Dan, beleza? Oi, Brick, nem tudo tá beleza. Oi, amor, tudo bem? Oi, amor, tudo bom? É... Então, Brick, infelizmente eu não tenho boas notícias pra te dar. Ah, tá bom, doutor. Pode falar, eu, 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 eu... Eu falei que a doutor provavelmente vai falar do seu câncer. Então, Brick, é que... Ah, é o quê? Ah, doutor, por favor. Ai, meu Deus, agora eu tô nervoso. É, não é nada legal. Você, você está com uma atrofia. Como se estivesse com câncer. Ai, caraca. Eu avisei. Não fica assim, garoto. Hoje em dia existem vários tratamentos e várias formas de tratar o câncer. Só não, não, não descobrimos uma cura ainda, mas... Quem sabe nos próximos dias ou nos próximos meses nós encontramos e descobrimos uma cura. Pro câncer e... E... É triste a notícia, mas... É o que temos. Ai, Brick, calma, calma, não se desespera, não. Tudo tem uma solução. Ah, eu sei, Annie, mas... Eu... Calma, calma, Brick, calma. Você precisa se acalmar. Ele tinha falado disso, Annie. Só que eu não tinha acreditado nele. Pois é, mas... Você não precisa ficar desesperado. Calma, vamos ver o que a gente pode fazer. Não tenho o que fazer, eu não tenho cura. Eu posso te ajudar. Tá, e... E o que a gente faz? Além desse... Seu câncer, você está com parasita. Esse parasita está te... Te matando. Não dê atenção a ele. Eu resolvo isso. Eu posso curar você. Cala a boca, Venom. Ah, tá. Não quero. Eu não quero isso. Eu não estou nem aí. Isso aí que você está falando é... É migué. Certeza, doutor? Não, não é. Olha, vem cá, Brick. Vem cá, olha só. Eu vou te ajudar com isso. Não, não vai! Ah, toma, seu maldito! Não, não. O que está acontecendo aqui? Desculpa, Demo. É isso aí. Ah, Annie. Desliga isso, Annie. Eu não vou aguentar com o outro tempo. Por que você não me falou? Ei, Annie, desliga! Desliga rápido, eu não vou aguentar mais! Ah, fica aqui agora! Fica! Obrigado, Annie. Obrigado. Ih, cadê aquele nosso lance de parceria, hein? Criatura ridícula! Olha como ele é. Que coisa estranha. Demais. Você estava todo estranho aqui. Por isso que eu tive que te prender. Ah, eu machuquei o Demo. Ele está desmaiado, Annie. Pois é, você desmaiou ele. Você nem viu, você viu? Ai, que droga. Sei lá, eu estava meio que possuído. Nossa, eu fiquei com muito medo de você. Mas olha... Eu fiquei muito nervosa também. Mas eu juro, eu juro, Annie. A sensação é muito boa de quando eu estou com ele. Eu me sinto poderoso, eu me sinto forte. E agora, vendo ele assim, ele é bem bosta, né? Demais. Você estava bem bosta com ele também. Você estava muito esquisito e violento, sei lá. Só sei que você não é o mesmo Brick quando você está com ele. Ah, mas apesar de tudo, eu ainda gosto. A sensação de prazer, de você se sentir poderoso e forte. Eu até imagino que sim, mas não vale a pena, sabe? Você fica muito estranho e você começa a fazer mal para as pessoas. Então, isso não é legal. Ah, você estava me matando então, né? O nosso lance de parceria era tudo fake. Ah, quer saber? Annie, vamos levar ele para o hospital, Annie. Pois é, ele está muito mal. E não, a gente está no hospital, Annie. É verdade. E agora, como a gente tem que colocar ele em algum lugar? Ele já está em algum lugar. Ele está no chão. Mas ele não é no chão que ele vai ser tratado, é? Ah, pode ser, né? Então vai lá, então. Medico ele aí. Ah, tá, tá, tá. Eu acho que eu vou ralando, tá bom? Pois não, mas você vai me ajudar a levar ele para alguma sala, né? Foi culpa sua, afinal. Então você tem responsabilidade nisso aqui. Eu não sei o que eu faço agora. Eu não tenho o que fazer. Eu estava com aquilo. Você é um médico, sei lá, faz alguma coisa. O cara está desmaiado e está muito mal. Annie, aquilo ali é da Fundação Vida, Annie. A gente tem que acabar com eles agora. Olha só o que eles fizeram. Você viu. Você viu o que eu estava fazendo com aquele homem. Você viu o que aquilo ali é uma arma, Annie. Eu vi, eu vi, eu vi. Tudo que aconteceu. Então, a Fundação Vida realmente está metida em crenque. A gente tem que ajudar a polícia e ajudar o jornal e a mídia a acabar com a Fundação. Será que a gente liga para alguém e já... Para o jornal, sei lá, para a televisão. Ai, caraca. Para a empresa, para qualquer lugar. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu deixei o bilhete lá no jornal para o meu chefe ver, mas eu acabei de deixar. Eu desci lá do prédio e eu tive um encontro um pouco triste com a Suat, né? Você viu que eu matei vários policiais com o Venom. E depois eu encontrei você e agora eu estou aqui. Foi ótimo. Foi, foi, foi muito louco tudo e, tipo, eu fiquei com muito medo de você. E, nossa, mas agora eu estou muito preocupada com ele. Ele está mal. Ai, caraca, eu também. Mas graças a Deus a gente está no hospital e é isso. Annie, eu vou... Tem que socorrer ele rápido, mas eu vou embora. Tchau. Ah, não. Onde você vai? Eu vou ter que ir embora. Calma, Annie. Tchau. Ai, meu Deus. Valeu, moça. Calma, amor. Vem nessa água que logo, logo você vai ficar melhor. Ai, o que aconteceu comigo? Ai, tá bom. Agora eu vou voltar para minha casa porque eu acho que... Relaxa aí, relaxa aí. Não para, não posso... Relaxa aí, relaxa aí. Não posso vídeo ainda não, não posso vídeo ainda não. Galera, eu estou aqui para falar para vocês que eu estou fazendo uma série. Lá em um segundo canal que eu criei, beleza, gente? E aquele segundo canal vai ficar para os vídeos de Minecraft minigame, Minecraft survival, para essas coisas assim. Mas comunicação entre eu e vocês do Minecraft, beleza? Esse canal aqui em que vocês estão vai ficar só para mais cinemas. Então, se vocês gostam de mais cinemas, fica por aqui. Mas se vocês querem ver o conteúdo diferenciado, uma proximidade maior comigo e vídeos de survival, minigames, essas coisas raízes do Minecraft, vai nesse outro canal. Vai ser o primeiro link aí nos comentários fixados, beleza? Vai lá, galera, porque vai me ajudar demais. Deixa o like no vídeo. Mas se você não gostar, não precisa nem ir, tá? Mas se você gosta daquele survival, gosta daquele Hytale brabo, vai lá, beleza? E se inscreve que eu garanto que você não vai arrepender. Já estou fazendo uma série lá. Tá ficando muito maneira a série, beleza? Aquela série daquele modpack épico de Hytale. Olha só como é que eu estou aqui. E é isso, gente. Só que estou pedindo para vocês aqui o apoio, beleza? Para a gente recuperar o feedback do canal. Compartilha esse vídeo aqui de Venom no WhatsApp para os seus amigos. Crie um grupo, faz sei lá o que, mano. Mas me ajuda para a gente recuperar o feedback aqui do canal, tranquilo? E para a gente conseguir pegar mais ou menos uns 10k em cada vídeo de Venom. Vamos fazer o seguinte? É isso. Então, esse é o nosso trato, galera. Vamos fazer isso. E outra parada que eu estava querendo falar para vocês aqui. É que em breve vai sair série de It a Coisa aqui no canal. Esse canal vai ficar para Venom e It a Coisa. Vão ser as duas séries principais. Pelo menos por enquanto, beleza? Até eu bolar outra série. Eu estou bolando uma série medieval aí. Quem sabe uns vikings. Quem sabe alguma coisa do tipo. Vai ficar irado Machinima aqui nesse canal, tranquilo? E eu espero realmente de coração que vocês me ajudem. Eu vou fazer várias votações lá na comunidade. Para séries novas que vocês querem Machinimas aqui nesse canal. E o outro canal vai ficar para a série Survival de Hytale. E... Eita, problema que alguém morreu aqui. E é isso que vai ser, beleza? Até esqueci o que eu estava falando e caiu um negócio aqui. Tranquilo? Mas é isso. Um abraço do Mano Brickson. Muito obrigado para vocês que me ajudam aqui. Tranquilo? Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo de Venom, tá? E é nóis, galera. O próximo episódio vai ser o penúltimo dessa temporada, né? Porque a gente está quase encerrando a história do filme. E está ficando muito irado. Eu acho que, assim... Dá muito trabalho para mim fazer seguindo a história do filme, assim, e tal. Mas eu acho que está ficando bem legal. Eu consegui seguir mais ou menos a mesma coisa do filme, né? É claro que eu não segui a risca ali perfeito. As falas. Mas eu segui, tipo... A história, em geral, ficou, eu acho que, parecida ou igual à do filme, beleza? E eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês estejam gostando ainda de Venom. Tranquilo? Mas fica ligado aí no canal, porque em breve sai It a Coisa. Próxima temporada. E não vai ser 27 anos depois, para a galera que estava perguntando e tal. Ah, é uma continuação da primeira, não sei o que, não sei o que. Não, galera. Não é uma continuação da primeira. É outra história mais elaborada do que a primeira. Porque a primeira foi bem cagada, assim. Eu criei a série bem... Nada a ver, tá ligado? Com o filme e tal. E essa série, sim, vai ser uma série bem elaborada. No pique de Venom, Venom já é uma série bem elaborada, bem maneira. E eu vou tentar fazer nesse mesmo pique, essa nova série de It a Coisa, beleza? Mas é isso, vai ser It a Coisa remasterizado. Espero que vocês gostem, tá? E se não gostarem, não tem problema, a gente faz outra. A gente usa as nossas criatividades, as nossas ideias para criar mais cinemas aqui, tranquilo? Então é isso, abraço, meu Brickson. E até o próximo episódio de Venom. Valeu! Até pra tchau! E até o próximo episódio de Venom.